Bem, agora sim. Tudo bem com você? Olha a mamãe aí também. Vocês estão bem? Tudo jóia? Boa tarde. Prazer em revê-los, viu? Vocês sabem que mais que um professor, vocês têm um amigo aqui pra ajudar com muita sinceridade, transparência e verdade, tá bom? E sem fazer de tudo, né? Que eu fico com uma bronca dos meus alunos. Ah, eu faço previdenciário, eu faço trabalhista, eu faço... E aí, não faz nada. Você enrola os outros, né? A gente tem que ser especialista na vida, gente. Ah, eu sou especialista em bolo, eu sou especialista em salgado, não é isso? Agora, quem faz tudo, atira pra todo lado e não acerta nada. Vai prejudicar o cliente, não é isso? Tem ramos que não combina. Previdenciário com civil, imobiliário, né? Criminal com imobiliário. Previdenciário com... Não dá, não bate, não rola, né? Vai errar pra fazer besteira. Então, tem que ser especialista. Eu puxo a orelha do meu aluno mesmo. Eu lembro, eu lembro sim. Eu lembro sim. Eu tô aqui pra ajudar vocês. Contem comigo. A mentoria é pra ajudar vocês, pra proteger vocês. O que que tá acontecendo? Ah, tá. Tem o testamento. Entendi. Agora, o que que eu queria falar pra vocês? É. O testamento, ele não tira... Porque vocês têm a posse... Há quanto tempo? 41 anos. O testamento, ele não tira o direito de uso campeão. Ele não inibe, ou não suspende, ou não interrompe o direito de uso campeão. O uso campeão é uma ação pura, eu falo. Conforme anunciaram o 492, o uso campeão é uma ação com base no direito de posse. Posse, manse pacífica, ânimos domine, os pressupostos do uso campeão. Então, o fator de ter um inventário, o fator de ter um inventário em andamento, um inventário concluído, formal de partido, escritura pública, ou ainda um testamento, ou a criação de uma hold, um exemplo. O que que é a hold? Uma pessoa jurídica, né? Eu crio uma pessoa jurídica, eu crio uma empresa e transfiro os bens da empresa pra pessoa jurídica. Isso é chamado de hold no Brasil. Qualquer fator indireto não vai tirar o direito de vocês em relação à propriedade, viu gente? Não tira não. Isso é balela, ó, balela. Não tira não. Vocês têm a posse há muito tempo. Vocês têm a posse há muito tempo. Quando a gente tem a posse, no caso, 40 anos, não é? Que a senhora tem? Gente, é muita posse. É muita posse. O que mora aí. O Código Civil Antigo, ele exigia 20 anos de posse pra você usar o uso capião mais poderoso que tem. Hoje, o Código de Processo Civil, ele utiliza o 1238, o uso capião mais poderoso, né, que é o 1238, que eu sempre brinco com ele, e você precisa ter 15 anos de posse. Você tem 40, gente. 40 anos, é muito tempo. Ou seja, vocês podem fazer o uso capião, mesmo sabendo desse testamento, mesmo essa pessoa entrando no processo, questionando, vocês vão ganhar a ação. Com facilidade, gente. Com facilidade. Então, é porque na nossa cabeça a gente pensa assim, ah, mas tem herdeiro. Ah, mas tem isso, né? Ah, mas o imóvel é superior a 250 metros quadrados. Ah, mas eu tenho outro imóvel no nome. Então, tem muitas lendas absurdas que contam por aí pra nós, que acham que a gente perde o direito do uso capião. Mas não perde, não, gente. Não perde mesmo. Eu oriento vocês, já tinha até orientado, fazer o uso capião pra ontem. O uso capião vai transformar a posse que vocês têm de 40 anos em propriedade. Vocês vão ser donos, proprietários. Amanhã pode vender, amanhã pode alugar com mais facilidade, amanhã pode dar em garantia de um financiamento imobiliário pra diminuir os juros. Numa desapropriação vocês recebem. Numa invasão vocês conseguem fazer uma ação mais séria de guerra indicatória. E fora que se vim chumbo de lá, vocês conseguem se defender. Eu sempre falo que o brasileiro, ele esquece que o uso capião não tem uma função só direta de resolver, mas ele tem uma função indireta. E qual que é a função indireta? Assuma a 237 do Supremo. Ou seja, o uso capião poderá ser arguído em matéria de defesa. Isso é real, isso é fato. Vocês têm todos os requisitos e pressupostos, capião. A posse, 40 anos. Mansa e pacífica, porque ninguém processou vocês. A posse de vocês, ela tem ânimos domine, porque vocês fizeram várias benfeitorias no imóvel. Vocês são donos. Só falta o que? Homologar. Ou no cartório, que às vezes é mais difícil porque a gente não tem todos os documentos, não é o que contaram pra nós. Ou às vezes no judiciário, que é mais fácil da gente reunir as provas, instruir o processo no meio do caminho. Vocês são donos, só falta agora gritar. Pôr isso na mesa, entendeu? Tem que ter orgulho. A posse direta é quando você mora, quando você tem comércio. A posse indireta, vocês alugam, vocês emprestam, mas se aluga, recebe aluguel. No Brasil, eu posso fazer uso capião quando eu tenho a posse direta, indireta e alternada. O que é a posse alternada? Eu tomo conta do imóvel. Eu posso fazer uso capião mesmo assim, entendeu? O quintal, vamos dizer que o imóvel tem várias casas. O quintal pode ser uma servidão. Uma servidão é um caminho que precisa ser aberto pra todo mundo entrar na sua casa de forma individual. Quando você tem a posse direta, é um imóvel que você aluga. Então vamos dizer que tem um quintal, tem um corredor. Esse corredor é chamado servidão. Mas aquele imóvel que você aluga, empresta ou mora, é o imóvel que você tem a posse exclusiva. Esse pedaço é objeto de uso capião. O corredor vai ser servidão, entendeu? A laje também. Nós temos o direito de laje no Brasil. Se tem uma entrada individualizada, uma escada individualizada, uma entrada no fundo individualizada, você consegue entrar nesse imóvel sem precisar entrar em outra casa, você tem uma posse exclusiva. E você tem a entrada individualizada. Então você consegue fazer o quê? Fazer uso capião em virtude disso. Agora, o que é importante vocês fazerem? Juntar os documentos, viu gente? Tem que pegar as contas de água, a de luz, IPTU quando tem. É importante foto. Às vezes a gente não tira muita foto, mas foto com o neto, com o filho. Isso é importante. O que mais? Sabe aquelas contas que nós temos de banco? Que chega na nossa casa, às vezes o extrato, às vezes o cartão, débito ou crédito, cartão de uma poupança. Tudo que é correspondência é prova de posse, é prova de ânimos do homem. Auxílios emergenciais, aposentadoria, loas, tudo isso é prova da posse. Tudo isso é prova da posse. Junta todo esse documento, escaneia em PDF, e o advogado ou advogada que for fazer essa ação, manda pra ele ou pra ela, para que possa juntar no processo isso. O que é uma planta isso aí? Deixa eu ver de novo. Ah, o que é isso aí? Crédito. Isso é a planta do imóvel?